A Casa Memorial Severino Cabral, onde funcionava até o ano passado a Secretaria de Cultura de Campina Grande, foi reaberta, dessa vez, para abrigar o Solidário Instituto de Cidadania e Cultura. Ontem foi lançado um folder sobre esse memorial, que está agora numa nova fase, sob a administração de Eneida Agra Maracajá. Foi ao som de música clássica executada por esses pequenos, que a programação da Casa Memorial Severino Cabral foi lançada ontem. Em um folder, a apresentação do espaço, das atividades e a apresentação de um patrimônio que virou sede de educação e cultura. Ele representa, realmente, uma grande conquista para a Campina Grande na área cultural, porque um memorial é um museu, é um patrimônio, é história. O folder, que eu chamo mini catálogo, mostra todos os espaços e vai fazer uma abertura muito grande para visitação, que é importante você trazer crianças, jovens, adolescentes, estudantes aqui, entendeu? Inclusive estudantes universitários, para que eles possam também conhecer um pouco da história de Campina Grande. No lançamento, um reencontro com o passado. O ex-governador Milton Cabral, filho de Severino Cabral, prefeito da década de 50, retorna à sua antiga casa para prestigiar o momento. Olha, eu visito Campina Grande algumas vezes por ano. E, evidentemente, toda vez que eu venho a Campina Grande, eu venho aqui na casa. Graças a Eneida, a casa está muito bem cuidada, conservada e vamos manter assim. E a Eneida está aproveitando esse espaço para promover cultura, que eu acho isso muito interessante. A casa não é somente guardar peças, retratos e memória de Cabral, mas também ser útil, continuando a ser útil ao povo de Campina Grande. A grande emoção, um homem com 92 anos, lúcido, que veio prestigiar, ver essa nova composição do memorial, que não é o acervo da família, é exatamente a questão dos espaços que foram criados, não é? A sala de concertos, uma sala onde tem um bar e esse bar foi transformado num teatro. Então, isso é fantástico, ele está comovido e deixou isso numa declaração realmente muito bonita, de gratidão e de muita admiração pelo que nós estamos fazendo. Assim, a Casa Memorial abre novamente as suas portas e atividades para a população. A Casa Memorial abre novamente as suas portas e atividades para a população. A Casa Memorial abre novamente as suas portas e atividades para a população. Que lindo!